Mixagent, DJ Renato Lopes, o dinossauro do show, Rádio Madruga Music Mixagent, DJ Renato Lopes, o dinossauro do show, Rádio Madruga Music Mixagent, DJ Renato Lopes, o dinossauro do show, Rádio Madruga Music Mixagent, DJ Renato Lopes, o dinossauro do show, Rádio Madruga Music Mixagent, DJ Renato Lopes, o dinossauro do show, Rádio Madruga Music Amém. 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 Mixagens DJ Renato Lopes, o dinossauro do som. Rádio Madruga Music.